Isabel, Isabel, acorda, Isabel. Ai, que dia é hoje? A viagem, vamos? Ai, tava esperando, tão ansiosa. Já chegou? Já, então pode se arrumar. Ai, vamos olhar. Vou arrumar agora. Ai, o que tem ali fora? Filha, ai, o que foi, mãe? Amanhã de manhã, acorde 7 horas da manhã, porque a manhã de manhã vai ter que viajar para Orlando. Ai, tá bom, mãe, já sei. Eu já respondi um milhão de vezes isso. Você me pergunta 80 mil. Meu Deus, que saco. São... Meu Deus! A viagem do Orlando. Meu Deus, chega atrasada! Rápio, avô. Tá bom? Acho que vai ficar linda com essa camiseta. Eu não tenho uma roupa. Que saco! As camisas bonitas. Ai, o Bik vai adorar eu ver com essas camisas. Que roupa mais brega que eu tenho. Ai, eu já vi. Ai. Meu, tá sim, mamãe. Tá? Tá sim, aceita. Tá? Eu tenho que me entrevistar. Entrevistar? Que saco! Tá com a aula pronta? Ai, mãe. Essa coisa brega. E coisa brega. Só pra completar, hein? Essa é, mamãe. Dá pra ver tudo aqui de cima do avião. Tchau, minha filha. Acorda. Olha que a vista linda. Ai, mãe. Que saco. Eu quero dormir. Que legal, que legal. Nossa, não tem gente doida nesse mundo, né? Vamos, 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 mamãe. Vamos. Calma, Isabel. Calma. Calma. Vamos lá, mamãe. Tá demorando. Calma. Apertou o elevador. Apertar, minha filha. Então, vamos. Melody. Ai, que foi, mamãe? Que saco. Que animação toda é essa, menina? Vamos lá. Vai lá, Paulo. Porreiro. Porto, garota. Ai, que saco, mãe. Dá nem pra dar uma mensagem que eu tô viajando em Orlando, mãe. Que legal. Eu amo em treino. Sono. Muito emocionante. Eu poderia estar lá no cinema com as minhas amigas, mas eu gosto de ficar aqui viajando. Meu Deus, que chatice.